Be back boys, um vídeo de uma peça live, hoje na Tear Under Uzzity, eu peguei essa equipe em Smogon, minha equipe foi postada no C.15 Threats, ela não foi aprovada ainda, mas talvez seja, é uma offense com Double Flame Charge, a cara de Rissui, e Volcano com Flame Charge, vamos ver se a gente tá bom com essa equipe, e é Double Grass Fighter também, é Safe Keep, é Fire and Water Grass, né, eu esqueci que o Volcano é Water Type também, então Fire and Water Grass Core, com o clássico Iron Threads, Suicide Lead, na verdade não é Suicide Lead de fato, que não tem Steel Beam, mas é Lead, ah, Iron Threads, tem também o Double Dance e Moltres, o pessoal chama isso de Double Dance porque Swords Dance Rock Polish é a estratégia que é batizada de Double Dance, porque Swords Dance é Dance e tal, aí consideram Rock Polish como Double Dance, mas não tem Dance aqui, mas é assim que se chama essa estratégia, e enfim, tá enfrentando chuva. Eu tô surpreso por Drizzle não ter sido banhada em Delosity ainda, o que mostra que de fato o Power Creep dessa geração, tipo, é outro nível, tá ligado? Bom, ah, não se deixa o like, ah, eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero tanto contra o Livs, qual é a aula desse cara? Ah, eu vou começar contra o Livs, eu tenho a Charging e tipo, Pelipper Players, Goals Pelippers, porque se eu começar com a Arcana é óbvio que eu vou bater com o golpe, ah, o problema é que eu vou perder meu Boost Energy, e se eu não me engano, isso aqui com Boost Energy é mais rápido do que Basco Legend, ou não? Whatever, eu quero ver o co-esperto que você quer aí. Eu só não dou terasso porque eu acho que eu não preciso, certo? É quatro vezes o objetivo, Iron Link, se você não nocautear isso, eu sou trash. Ok, nice, ok. O player de chuva fazendo o que faz melhor, sacando o Encontro Nuno, nada de novo. Mas enfim, deixa o like no vídeo, se você for no canal, ative o sininho, para dar conhecimento, etc. E isso aqui que eu falo para vocês, que... Oh my gosh. Eu quero até dar Teraston. Eu acho que eu sou Baton. Eu estou com medo de dar Teraston, porque vai que esse cara, por absolutamente no reason, ele dá Spawn no Pokémon Grass, tá ligado? Nossa, eu achei zero de nada. Ele é ok, ó, 27. Enfim, eu acho que dar Teraston é agregar muita coisa no Encontro Nuno, que você dê com... Ah, meio que entrar com Moltres, mas eu estou com Mediteraston. Mas acho que vai entrar com Moltres e bater com o Nash Plot. Se ele me der Spawn, vai ser bad, mas ele tem Impolion, tá ligado? Ele tem Impolion, e talvez ele salve isso. Porque eu tenho Ogre, pô, ainda. Ah, não, não. Eu vou dar Bater na este Plot. Ok, nice. Eu estou com Impolion. Se eu não me engano, Impolion ainda tem Roar, certo? Então, eu só bato com Fire Dance. Fury Dance, peraí. Eu vou conseguir o Fleet aqui, porque eu sou bom. Consegui crítica, entretanto. Eu consigo o Fleet também, pp. Eu sou muito bom nesse jogo, tenho que respeitar. E esse Impolion mostra aquilo ofensivo, então eu vou bater de novo. Se entrar Arcanine... Eu vou jogar Safe e entrar com Iron Threads, eu acho. É, não tem porquê arriscar Moltres. Ativar o Quark Drive. Ele... Ah, soube... Ah, soube... Eu soube que ele é a raiz. Ah, se ele for Bender, eu prefiro colocar Rocks em campo. Por isso ele é Bender, de fato. Ok, Rocks subiram. E... Eu preciso de você para alguma coisa. Alguma coisa tem que mimir aqui. Quem vai mimir? Eu deixo você mimir? Ah, eu acho que você mimir é ok. Você é minha Rock Resistance, entretanto. Hum. Maior Perk para Arcanine, se eu... Eu estou com medo. Você é minha Rock Resistance, eu meio que não quero que você durma. Mas você tem alguma coisa? I don't care. Só tem que não cair. Vai que é só que veste Among Us. Ah, é, Rorak Amos, eu tinha visto isso. Enfim. E do Esports, fine. Eu gasto um turno de Sleep. Queria Fall Plague Gadrain. Eu acho que eu vou ir para o Moltres, porque ele não vai vir em golpe Poison, certo? Exato. Eu estou com umas Colichens aqui, fenomenal para mim, porque eu posso só bater com o Fire Dance. Fury Dance, perdão. Eu sempre falo errado antes do golpe. Eu flinchei de novo, rapaz. Eu estou muito bom nesse jogo, cara. Que isso? Estou muito bom, velho. Eu acho que a única maneira que eu perder... É se eu errar golpes contra o Crown, I guess. Eu acho que o melhor play é sacar o Arcanine. Não? Hum. O que é o Speed Tie? Eu acho que eu posso sacar o Arcanine e entrar com o Volcano, dar a terça com o Volcano. Porque, tipo, o Arcanine para eu vencer com ele, eu vou ter que acertar golpes. E é o Speed Tie. É o sacar o Arcanine. Eu queria acertar o Arcanine. Eu posso prescindir com o Ogreple também para causar dano. O problema é que eu não nocauteio. Porque é neutro, mas... Eu não creio que isso aqui nocauteio Arcanine. E se ele for bem, eu não nocauteio de volta tranquilamente. Eu não queria dar terça, mas talvez eu tenha que dar terça com o Volcano. Eu vou entrar com o Volcano da Terasso. E eu vou dar Flame Charge. O problema é que eu não sei se eu nocautei o... O coisa dele. Dá para ter o Dracore Power. O que é que eu estou gritando para dar terça, né? É que eu sou Scarpa ou coisa do tipo. Mas eu posso perder para isso. Eu estou com o Rock nesse campo. Eu acho que o Ogreple limpa depois se eu errar o Reach. Eu não sei se eu não me importo. Ok, fez o play correto. Ele entrou Crowlet. O lado bom que... Rapaz, esse é o único hit que eu até sei que é um Crowlet, né? E isso aqui tem Stab. Ele entrou Among Us. E com o Among Us em campo, eu só entro com o Moltresk. Não tem como me tocar. E só vou clicando o Fire e o Raph. Ok, óbvio que eu quero terça com o Water. Esse terça com o Water foi um play bem ruim, entretanto. Porque agora o Ogreple nos gols, Bananas. Esse play foi very bad. Da agility é optimum, certo? Porque se ele bater, ativa... Não, eu só bate Fire Dance. Ah, eu não tinha que bater Fire Dance. Porque ele levou flinch. Eu não sei se vocês estão jogando bem esse jogo. Porque eu não ativo o Berserk com o Poison. Ah, mas isso ia me dar crítico ainda, certo? Não, mas aqui eu não ia no nocautear. Eu não devia ter batido. Mas, enfim. Vou ter o Fire Dance de novo. Eu sempre confundo o Fire Raph com o Fire Dance, tá ligado? Tipo, mas... Ok, ele bateu o Daboulete. Ele é Scarf e Arcanine, então, pelo visto. Ou ele só ganhou Speed Tie, mas eu acho que ele é Scarf e Arcanine. E aqui a gente venceu a partida. E a gente venceu a partida por quê? Porque é daquele jeito que eu sempre falo. Você, às vezes, tem que assumir que seu oponente não é muito bom. E não estou sendo desdelegante nem nada. Às vezes, o Pokémon é assim. Eu assumi que esse cara ia sacar o pele por turno 1. E ele sacou o pele por turno 1. Sendo que a equipe dele depende do pele por essa partida. Então, aqui vai o ensinamento para vocês. Às vezes, às vezes, você tem que desrespeitar seu amiguinho porque, às vezes, seu amiguinho não sabe jogar o jogo. E, tipo, é ok, tá ligado? Ninguém tem obrigação de saber jogar esse jogo. Eu só gosto de falar isso porque é a maneira correta de jogar esse jogo, tá ligado? Ninguém fala assim na lata como eu falo porque soa muito deselegante, de fato, eu tô ligado. Mas, assim é a maneira que a maioria das pessoas jogam. É que nem xadrez também. No xadrez é a mesma coisa. Eu assisto o Nakamura, por exemplo. Que, provavelmente, é o top 5 melhor jogador de xadrez do mundo. Ele não joga a mesma coisa quanto qualquer pessoa, tá ligado? Contra players muito bons, ele joga de uma maneira. E contra Zeruelas que nem eu, ele só vai clicando o botão com as peças, tá ligado? Porque é assim que ele joga. Você tem que saber com quem você tá enfrentando e... Eu ia falar, vai, Curitiba, é isso. Enfim, ninguém conversa sobre isso. Começar com Iron Threads e ir pra Speed Tye que nem um imbecil ou um bom play? Eu diria que sim, não? Posso começar com Iron Leaves e dançar também? Nossa, essa equipe é tão bad contra a tecnologia aqui. Começa com Iron Threads, não sei se é um bom play. Foi que, tipo, eu não queria... Ah, mas ele não é o mesmo set. Então, eu acho que eu tô ok. Só bato com Earthquake. Você me dá crítico e Screech na minha parte. Eu botou Rocks, não concordo com o Splay. Ah, só bato com Knock Off. Eu só saco Iron Threads, eu não concordo com o Splay também. Ah... Enfim, infelizmente eu não tenho... Why? Qual sou ela? Mano, why? Eu consigo tranquilamente duas free hits. Eu ainda tenho... What the... E talvez seja Fat com a Craybone, né? Não quer sacar você, não. Só entrar com o Volcanion. Ah, por... O pior é que eu sabia que esse cara ia jogar aqui numa anta. Por que eu fiz esse play? Eu não sei o que... Tipo, era bem o óbvio que ele fazia isso, tá ligado? E, tipo... Eu ainda vou ter que... Whatever. Eu não sei o que esse cara tá fazendo, mas eu acho que nem ele sabe o que ele tá fazendo. Bro... O que aconteceu com Anderuzit? Que eu tô enfrentando gente que não tem cérebro? Essa tier não era assim na minha época. What the hell? Eu dou Terasso aqui, se eu dou Terasso aqui, se eu dou Terasso eu perco o Resident Evil Pratt, né? Então eu não ganho, não é? Mas o que esse cara tá fazendo? Meio que eu dou Terasso aí, não é? Tipo, YOLO. Eu não quero perder pra esse cara, porque esse cara não tá jogando bem. Então, tipo... O problema é que Terasso sempre vence partidas, tá ligado? Esse Poucault é uma ameaça, se ele dá Terasso ele é. Então eu acho que é uma boa ideia dar Terasso no Couchella. Eu realmente não quero perder pra esse cara. Eu realmente não quero. Mas, tipo... De qualquer maneira, se ele dá Terasso e eu não praticar eu posso perder ainda. Whatever. Eu vou só clicar. Enfim. Aqui vai entrar a firstimpression.com, I guess. Exato. Volcano não serve mais pra nada, eu posso sacá-lo. Certo? Eu tô com medo desse bichinho ainda. O lado bom é que a Canine nocautei qualquer coisa que entrar. Aí, do firstimpression. Eu entro com Arcanine. E eu só procedo com o Flyer Blitz, porque ele pode dar Terasso aqui Dark e dar Sucker Punch com isso, tipo. Só botando no Nalkoff aqui. Enfim. Eu ainda tô com medo do Evile. Não, porque ele vai mais rápido uma equipe inteira e eu já gasto Terasso. E... E é, ele vai dar Terasso. Você não vai dançar na cara de um Pokémon que te dá no Hitkill, certo? Eu dei um Critical Hit, ok. Eu acho que eu não perco mais. Desse com o Crash. Se ele desse com o Crash, ele é bem do Revile. Eu não me chamo Laura Jessica. Eu já gasto Terasso, né? Então eu não posso entrar com o Algarpon. Eu tenho que entrar com o Iron Cringe. Ele pode trocar, entretanto, né? Hum. Eu não quero que ele troque. Mas se eu entrar com o Iron Threats, ele pode me enfrentar. Aliás, ele pode trocar e não é se eu entrar com o Iron Threats, certo? Mas eu posso colocar Rocks em campo. Hum. Se eu entrar com isso e ele trocar, eu posso perder. Porque aí eu não vou ter mais Speed de Control. Então, I guess... Eu entro com o Iron Threats. Do Red Spin, porque eu vou ser mais rápido and away. Ok. Is that nice? E agora eu boto Rocks em campo. Porque aí vai, você vai entrar uma vez apenas. E se ele dá Calmite, eu vou Heart. Ogre, depois eu vou do Anchor. Posso ter para enxard ainda, né? Porque se ele dá Critical Hit, talvez. Ou sim. Eu dou o Anchor direto. Vamos... Ele pode enxar do Ball, certo? Ele pode enxar do Ball. O meu Tiago atirou a lote. Vamos dar o Anchor direto, velho. Ele me deu o Burn, of course. E agora eu procedo com... Zen só por causa do Home Chip. Ok. Eu entro com o Moltres. E... Eu tenho que bater, certo? Eu tenho que bater, certo? Esse vai 50. Ele não vai trocar. Trocar é muito arriscado. Esse vai alterar o sistema. Enfim. Estou com mais peso de seu ataque. Vai ter que Fire Dance. Fury Dance? Whatever. Eu não quero assistindo. Eu ainda posso perder essa partida, eu acho. Se isso aqui conseguir me dar Ult Damage. Não, mas... Ele não me dá Ult Damage. Eu devo criticar o Hit, que é Bad, porque... Na verdade, não é Bad, não. Porque o Ivar não vai poder se alocar. E é Shard e é Circle Crash nesse tempo. Se ele dá Shard, eu venço com Iron Threads. Se ele dá Circle Crash, eu venço com Iron Leaves. Então, é good. Porque eu quero ver se minha teoria está certa. Quando você clica, botou o seu recompensado. Ok. Ele não foi recompensado. Mas, mano. Eu não entendi. Enfim. Deixa eu ver um negócio rapidinho. Ok. 55 de GXE. 64, 54. 64. Alguém me explica esse play do Quacoaval. Me explica isso. A equipe tem... Três pokémons fortes contra a água. O cara, literalmente, turno dois. Ele, tipo... O Quacoaval, o Botões, o Santo Paulo, o Batem. E, tipo... A maioria das histórias desse cara provavelmente foram assim, tá ligado? Porque Quacoaval é, de fato, ridículo em Anderossed. Ele faz um efeito bola de neve muito chato. E ainda tem Terasto e etc. E esse é o motivo pelo qual... Tipo, eu sei que tem gente que não gosta que fica repetindo isso. Porque eu já falei isso desde o começo da metagame. Mas eu vou continuar falando. Esse é o motivo pelo qual eu não gosto de Terasto. Porque Terasto permite que você não jogue bem. E você acaba vencendo por causa disso. Principalmente no metagame tão ofensivo assim. Eu tenho ficado praticando Terasto. Eu tenho praticado que o cara não vai ter Terasto. Eu tenho que praticar o tipo do Terasto. E, às vezes, tipo... Às vezes, uma situação tem, sei lá... Cinco outcomes possíveis, tá ligado? E não tem como você fazer uma jogada que cobre os cinco. Você tem que, literalmente, escolher um dos outcomes. E, se você errar, tipo... Você tem que aturar a gente da internet e falar que você é ruim do jogo, tá ligado? Mas, é... Tipo, quantos tipos eu já falei? As duas partidas que eu tive nesse vídeo até agora não foram lágrimas de coisa. Porque o cara só estava expulando botões. Isso aqui é uma equipe de RU, não é? Isso aqui é uma equipe de RU. Só que com o Meuscarat e o Weezing. Mas eu gostei aqui desse cara. Esse cara está com o elo baixo, mas a equipe dele faz sentido, entre aspas. A única coisa esquisita é o fato de ele ter três Water Weakness e a resistência ser uma meuscarada. Isso é a única coisa que faz o SUS. Na verdade, ele deve ter outra Water Resistance. Provavelmente, isso aqui vai dar Terasto, Dragon, coisa do tipo. Então, não. Ele tem mais Water Resistance. Queria tanto que o Ogrem pôr tivesse o turn. Ele não tem, né? Por que você não tem o turn? Uma coisa que eu não gostei dessa equipe é a ausência de Speed Control. Eu sei que eu tenho Extreme Speed. Eu sei que eu tenho Boost Energy. Mas eu não gosto de Boost Energy como Speed Control. Sendo bem sincero. Porque parece que esse matchup não é lá grande coisa assim pra mim. Eu acho que esse Dug Trio vai ser Sesh. Não, peraí. Isso aqui é Print Set Force, não é? Qual que é o nome do Johnny Bravo mesmo? Eu esqueci. É, Alola, Dug Trio, certo? Deixa eu ver aqui que é mais fácil. Dug Trio, Alola. É, ele tem Set Force. Ok. Então, não vai ser Fox 7, maybe. Eu começo com... Ele vai começar com Torranitar, certo? A equipe do cara faz sentido, é bonitinha e tal. Mas eu acho que ele vai ser botões ainda. Então eu vou começar com Aron Threads. Não, eu vou começar com Aron Threads. Isso aí foi um bom lead. Eu dou Knock nisso. Eu vou dar Knock nisso, porque vai que é Bender ou Scarf. E tirar qualquer um dos dois itens vai ser bom. Mas eu não queria começar tanto assim com Aron Threads, porque colocar Rocks no matchup não agrega tanto assim. E eu não queria começar com Volcano, porque ele é muito bom nessa partida. E meu oponente provavelmente iria começar com uma coisa que eu meia essa mesmo, Volcano. Imaginei que eu ia começar com o Johnny Bravo, com o Taranitar ou o Meoscarada. Ou até mesmo com... Não, o Easy Galã não faz sentido. Vai, Fim. Ele deu Trick. Oh, ele ficou com o tipo ruim. Será que eu fiquei Knock off, não é isso? Ah, é... Eu dou Knock off de novo. Tirar um item de qualquer coisa vai ser bom. Ele não vai me dar umas caras de graça, certo? Why ele deu Trick no Pokémon que estava sem item? Eu não entendi. Eu não entendi isso. Eu acho que ele prejudicou o Moltres entrando. I don't know. Não, mas não faz sentido também, porque ele tem Taranitar. Moltres não toca Taranitar. Eu não entendi isso. Eu realmente não entendi. Se ele entrar em Taranitar, eu meio que quero ficar aí batendo Knock off. Ele não vai se dedir nessa equipe, certo? Talvez seja, não. Se eu sei que meu Oscarada era uma grande ameaça contra a minha equipe. E ele sacou o turno 1. Eu aprecio isso. A Iron Leaf está looking nice aqui. Embora ela seja de Psica. Porque ela tem igual flutador. Ah, né? Ser Psica nesse matchup não é ruim que tem um Easy Galanian, certo? E parando pra pensar, a Iron Leaf sendo Psica tem boa sinergia com o Ogre, pô. Porque ela lura Poison Types. Ela snipe o Easy Galanian e a Among Us. Eu não li o que o cara falou da equipe. Mas provavelmente a estrutura da equipe ia ser isso, né? Voltada nesses dois. Porque dá pra ver que tem essa sinergia. Ambos tem Shackles bem parecidos. Só que a Iron Leaf foi ser Bad Type. Ela lida com os Pokémon que o Ogre, quando ela não lida. Na verdade, o Ogre tem ZR de Bat. Mas, obviamente, a Iron Leaf bate bem mais forte, né? Já que tem Stab. Esse cara não vai jogar mais, não? Hello? Hello? Queria ter dado um Nietzsche ou com o Knock Off, mas... Negocinho tanco. Mas, realmente, foi um Bad Blade ter dado esse trick, porque... Primeiro que ele tem Wheezing. A não ser que ele ficou com medo do seu Steel Beam 7, que é compreensível. Mas, ele poderia lidar também com o Sandaconda. E, segundo... Que eu tô usando Offense. E isso aqui é aquele Scarf Mascarada, que dava Outspeed no Ogre Pong literalizado e na Iron Leafs mais um. Tipo... Não faz sentido. Tá certo que ele tá usando Halt Stone, mas... Eu acho que a Outstone é mais lerdo do que Iron Leafs mais um, não? Do que a Ogre Pong mais um, perdão. Por algum motivo, eu acho que o Iron Leafs é o mesmo Speed do... De como se chama. Esqueci o nome. Não, o Vion Violent é mais lerdo, não? Eu não sei. Eu sempre acho que o Iron Leafs é mais rápido do que, de fato, ela é, tá ligado? Eu sempre confundo. Mas, enfim, vamos fazer mais um. Provavelmente, essa é a ideia, né? Ok. A Sinichia não tá no 3Z tão feia. O Iron Tracks também não tá, mas a Sinichia fica mais feia ainda. Mas, enfim, esse cara tá usando o Ogre Pong. Provavelmente vai ser Mox Alomestão, porque aparenta que essa equipe é Botões.com. E se for Botões.com, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que... Eu ia falar, gritava em Curitiba, esse, filho. Você já sabe. Não, ok. Ele não é... Ele não é o que eu achei que ele fosse. Ele não tem Ressite Control, certo? O Mance não voltou a prender de fogo, certo? Eu tô com medo disso aqui ser de Demence. Eu tô com medo legítimo disso aqui ser de Demence com o Team Date. O que eu acho que ele não é? Preciso da Fire Blast. Não tanquei, nice. Olha, Life Orb, Mance. Ok, isso aqui eu não vejo tudo disso. Jesus Christ, isso aqui destrói a minha equipe. Eu tenho nada no caso de esse Mance no Hit aqui, ó. E ele vai dropar um Draco aqui. Se eu entrar com Arcanine, eu caio pra Draco 100%. Montero Sanko com uma Hit, mas depois o Montero serve mais pra nada. Montero Sanko é um que Montero assiste a sua defesa do caramba. Aliás, ele tem um Iron Threads e eu saquei um Iron... Oh my God, eu nunca tinha visto Iron Threads. Eu blefo que eu sou Scarfer Canine. Eu vou blefar que eu sou Scarfer Canine. É um tão bad play, mas... I don't know, man. Bom, ele pode errar o Draco também, né? Não, então eu falei Mance Art, porque tipo... Se ele ficar com medo de ser Scarfer Canine, ele vai trocar. Eu tô blefando aqui, mas acho que eu perdi as partidas internas. Eu não vi o Iron Threads ali, tipo... Eu não vou negar, realmente não vi, eu tô ficando velho. Eu tô blefando o Scarfer Canine aqui. Mas como eu demorei pra entrar com o Arcanine, talvez ele perceba. Imagina se ele for Molded Man em si. Não cair no blef e ficar na minha... Enfim, eu acho que esse cara só tá clicando o botão e eu dei muito mérito pra ele. Vai, isso, whatever. É, esse cara só tá clicando o botão e eu dei a lote de mérito pra ele. Holy cow. Enfim. É como eu falei na primeira partida, né? Eu não fiz o play correto. Why eu dei tanto crédito pra esse cara? Tipo, eu devia ter mais de crédito. Em minha defesa, eu errei a Hat Smashing, né? Vamos ser sinceros. Eu troco o Caesar. Eu só vou clicar o botão. Eu realmente não quero. Que vai que eu tankava, mas isso aqui é bem deciso pelo dano que eu usou. Só ele trocou um Volcanion. Eu não toco as omeri, então eu vou fazer double. Mas eu acho que eu perdi essa partida, né? Porque, tipo, eu tô com o Prisoner. É, eu já perdi essa partida, né? Ok. Hum. Se eu tiver, eu só dizer isso no 1, mas... Ups, que uixo. Eu acho que vai fazer outra partida. Eu dei muito mérito pra esse cara que eu perdi por causa disso. Eu trocou 4-1 Threads. Eu já perdi, né? Mas, whatever. Não, eu tenho discipline, mas tudo bem. Ah, né? Mas, eu vou fazer o seguinte. Já que ele vai jogar aqui no imbecil, vamos dar surdizência aqui. Deixa eu tirar o... Tem como tirar? Ai, não, não. Enfim, só dar surdizência aqui. Eu dei esse terraço aqui pra dar speed control, mas, tipo, o problema é que eu não cantei o Caesar com nada. Mas eu posso flinchar o Caesar, não, não. Ah, eu posso. Ah, nice. Enfim, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Ai, ai. Eu tô editando aquela partida, porque, tipo... Eu não tinha visto o Iron Threads, eu não vou negar. E eu pensei que, tipo... Ah, ele não vai ser imbecil de sacar o Arcanai, tá ligado? Porque, um... Eu não vou justificar. Não tem como justificar, tá ligado? Eu... Como diria meus reitos, Outplayed. Eu vou só falar isso. Só o Tecnocoff. Eu sou, tipo, só o Kikabotas. Eu esqueço a ideia. Eu realmente odeio perder quando o cara tá jogando uma mula, mas, tipo, aquela partida foi totalmente my fault, tá ligado? Que, por algum motivo, eu... Enfim, eu pensei demais. Só entrar com a Kikabotas e não defogue. E... Eu tô surpreso de Iron Hand se da Ty em Underused, cara. Em Underused, perdoa. Só pra você ter com o Fire Blitz. Eu tô com o Empolho. Ok. Não sei se esse Empolho, de fato, tá com essa hit. Eu não vou praticar Teraston. Mas, por que não é tão bom pra riscar, velho? Eu não vou praticar Teraston. Oh, ele acha que eu sou o Choice. Eu vou errar X-Mash, quer ver? Sabia. Eu sabia que eu ia ser punido pela estupidez do meu oponente, cara. Eu não sei, mano. Eu não quero dar Teraston. Porque... Talvez eu preciso de Teraston, não. Ele deu Spikes, ok. Ele deu Spikes. Eu vou botar Rocks em campo em seguida. Por que eu vou dar Red Spin se eu tenho um Gengar e eu tenho Rocks e eu vou ter que dar de Fog, gente? Por que você não faz isso? Miss Miss Wix play. Olha, ele dando Drop. Mandou Drop, nice. Ele vai entrar com as mãos, né? Não, ele trocou a mãe de Buz. Espada de Fog no resto que ele colocou em campo. Quer ver? Observe. Ah, deu Tox, ok. Se o Ruri quer acertar o Nocauteio e ele vai sacar isso aqui porque ele está jogando mal. Sabia que ia sacar isso aqui. E, ok. Se a gente choque, você entrou. Se a gente quer no Threads. Não tem por que sacar meu Shaker para a Gengar. E, tipo, se você entrar com o Gengar em campo, você é literalmente maluco. Você tem zero Switch Perthquake. Pior que eu sabia que ele ia fazer isso, tá ligado? Mas, tipo, é como eu falei, mano. Ah, whatever, I don't care. Ele não vai sacar isso, né? Esse cara sabe que ele tem o Iron Hands? Eu acho que ele não sabe, certo? Eu acho que não contaram para ele. Que ele tem o Iron Hands. Ok, trocou o Gengar. Eu acho que é Scarf Gengar. Eu não creio que isso aqui seja Specs. Está batendo muito fofo. Volcano... Tipo, o pior dessa partida é o seguinte. Eu não vejo eu vencendo Iron Hands. Eu não quero usar o Therast ainda, por isso eu não entrei com o FK9. Se eu errar esse Steiner Upt, eu só sou o ruim, certo? Porque eu quero cobrir o Therast, então. Mas se ele der a Therast no local 3, se ele for Specs, certo? Ah, eu não quero. Só clicar. Ok, deu o Disable. Então provavelmente a gente vai tentar situar na minha cara, que ele acha que eu sou Choice. Sendo que eu não levei dentro de Hazard, sendo não. Perdão por ele Skip to End, mas eu fiquei tiltado. Eu peço perdão por isso. Eu tenho com o meu Ascarada, it's fine. Vou ter o Flamethrower. Ele deu Knock e esse Knock Off permite com que eu entre com o Ogre Pong, porque o Ogre Pong não tem máscara. Eu tô Therast com o Ogre Pong, entretanto. Eu acho que sim, certo? Será que eu não preciso, né? A não ser que ele não seja Choice, meu Ascarada, mas eu acho que ele é. Eu não quero entrar com o Arcanine ainda. É, só entre com o Ogre Pong. Eu quero tanto a Swords Dance. Será que isso vai ser um mau... Pera, ele levou de Rocks ou não? Levou. Então ele é Choice, meu Ascarada. Se ele for Choice, meu Ascarada, ele é mais exato que o Ogre Pong. Então só bato. Uau, ele é... Ah, ele é bem... Oh, meu Deus. Por que que eu não dei Therast? Ele é bem Demel Ascarada, animal. Ele não é Scarf. Enfim. Ainda bem que ele não pode... Ah, Leis, ele pode dar Therast, não pode? Eu esqueci de comprar o tempo de semana. Eu dei dar Therast aqui. Não, não preciso, não. Ele é bem Demel Ascarada. Enfim, eu devia ter dado Therast. Aronhance entrou. Isso vai dar Therast ao 100%. Eu só não sei qual Therast que ele vai dar, mas aí vai dar. Por que que se eu não der Therast ele perde. Entretanto, isso aqui me nocautei com alguma coisa se eu der Therast. Porque igual o pilotador ele não vai dar, certo? Oh, meu Deus. Será que eu choquei essa partida também, sendo bem sincero? Hum. É, eu choquei essa partida também. Mas, óbvio, eu percoi a Therast offline. Mas, óbvio, eu percoi a Therast offline. Holy cow. Ai, sincero. Ai, ai. Ok, nice. Thank God. Thank God. O problema é que eu acho que eu perco ele não é incerto. porque a Arcanine não vai conseguir tancar uma hit da minha escarada, vai? Não, a Arcanine é decente do Matebook. Minha escarada não é tão forte assim. Eu tenho que entrar com a Arcanine, entretanto. E eu tenho que proceder. Aliás, não, o Flame Titan não vai nocautear. Hum, eu podia ter entrado. Não, mas ele não fez diferença. Vou dar o Flame Blitz. E, tipo... Eu acho só sacar um Therast só pra ver que ele vai se alocar. Isso aqui é bem da minha escarada. Se alocou em knockoff. Não vai knockoff nocautear, certo? Ok, nice. Thank God. Eu quase choquei a outra partida ganha, tá ligado? Porque, tipo... Eu fiquei tanto na cabeça que era Scarf e Mioscarada que eu não joguei cima de ser Bender. Eu devia ter dado terassa logo. Eu não sei porque eu segurei terassa, mas, enfim. Eu fiquei muito no... Oh my God. É Scarf e Mioscarada, Scarf e Mioscarada. Mas eu quero Bender. Por isso ele tá me criticando ao Algarpon. E o Algarpon é um Pokémon que eu sempre embanano esse Pokémon em relação aos stats. Contra mim, esse Pokémon é super bulking. Mas, quando eu uso, esse Pokémon é tão anêmico. Porque ele levou One Hit Kill de Mioscarada. E eu só levei... Tá certo que eu acho que foi por causa de Spike, certo? Deixa eu fazer um cálculo. Eu acho que o Spike me deu One Hit Kill. O Algarpon não é tão anêmico assim, certo? Porque Mioscarada não tem lá um grande ataque. 110 vezes ataque não é um grande coisa. É, foi por causa de Spikes. Eu imaginei. É, tipo... Mioscarada não é tão forte assim. Eu fiquei surpreendendo ao Algarpon, mas foi por causa de Spikes. Mas, enfim. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o likezinho pra mais. Comentar o empregadamento. E se vocês querem eu abrir o YouTube aqui, mas tudo bem. Vocês viram qual assisto do Dragon Ball Legends. Whatever. E até a próxima. Fui. 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 Obrigado.